Foi divulgada no último dia 5 desse mês a programação do Caminhos do Frio 2019, que já começa no dia 1º de julho na cidade de Areia. O repórter Leandro Pedrosa conversou com o Sérgison Silvestre, presidente do Fórum Regional de Turismo do Brejo, e nos traz mais informações. Oi, Leandro! Olá a todos e todas! A gente está aqui com o Sérgison Silvestre. Ele vai trazer mais informações sobre o Caminhos do Frio 2019, né, Sérgison? Fala aí um pouquinho, programação, o que é que está previsto para esse ano? Lançamos já a programação, inicia agora dia 1º de julho, esse ano a gente completa a 14ª edição do Caminhos do Frio, é um evento hoje já consolidado na Paraíba, é o maior evento integrado, né, são nove municípios integrados, são dois meses de evento, de domingo a domingo, começa agora dia 1º de julho e vai até dia 1º de setembro, né, passa aí por nove cidades, esse ano a gente está homenageando o centenário Jacos do Pandeiro, né, por a Lagoa Grande fazer parte também da rota, encerra a rota esse ano, é, trazendo umas atrações muito bacanas, toda essa parte de diversidade cultural que temos no Brejo, desde a parte gastronômica, é, a parte de cultural, arquitetônica, ambiental, tem trilhas, é uma, é uma vasta programação. E já na programação começa em areia, termina em a Lagoa Grande, né, mas fala, como é que o pessoal pode encontrar essa, essa programação, está disponível em algum site, em algum lugar? É, nós temos esse ano uma novidade, ano passado a gente tinha um site exclusivo do Caminhos do Frio, e esse ano nós conseguimos, através de uma parceria com o Sebrae, lançar um site que é o site do Brejo, do Brejo como um todo, da região turística, é, você encontra toda a programação também do Caminhos do Frio, como de outros eventos, né, que nós realizamos também lá no Brejo, no brejeparaibano.com.br. Você vai lá e tem uma aba Caminhos do Frio, que você pode acessar toda a programação de cada cidade específica e, ou da rota completa de cada cidade. Obrigado pelas informações, Sérgio. A gente volta com você aí no estúdio, Yasmin. A gente volta com você aí no estúdio, Yasmin.